A banca sabe quando o TCC é comprado? Meu, eu tô f***a! Nossa, meu pai vai me matar! Ixi, Maria, cara! Que boi! Ixi, meu Deus! Eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, geógrafo e pedagogo, e é um imenso prazer estar aqui com você pra tirar todas as suas dúvidas sobre o TCC. Se você está chegando agora no canal do TCC Agora Vai, ou no canal do professor Ivan Claudio Guedes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações pra não perder nenhuma orientação de TCC. E, é claro, compartilhe com os seus amigos. Isso é muito importante pra ajudar não só você, mas também os seus amigos, os seus colegas de turma, da faculdade, do curso técnico, da universidade, e deixe aí as suas dúvidas. É um imenso prazer poder ajudar. E se precisar de orientação, acesse tccagoravai.com.br. Vai ser um enorme prazer poder ajudar. Marinette diz o seguinte, a banca sabe quando o TCC é comprado? Excelente a sua pergunta, Marinette. Quando a gente está um tempo em sala de aula, quando a gente trabalha com isso, a gente lê, a gente lê vários autores, a gente conhece os nossos alunos, a gente conhece a escrita dos nossos alunos. Hoje em dia, tem muito software que é antiplágio. Ah, mas o TCC comprado não tem plágio. Tudo bem, pode não ter plágio. Mas a sua escrita, o seu modo de escrever, o seu modo de escrever é como o seu modo de falar. A gente fala como a gente escreve. Quando a gente está lendo um trabalho, a gente está vendo o aluno na nossa frente. Então, é como se tivesse alguém ali, alguma entidade, dizendo assim, olha, esse trabalho não é dela. Esse trabalho não é dela. E aí, numa banca, por exemplo, numa banca, facilmente, você descobre. Quando eu tenho a infelicidade de detectar isso, eu costumo chamar o aluno antes e ter uma conversa bem sincera. Agora, claro, se o seu trabalho não tem orientação, se o seu orientador nunca leu o seu trabalho, se você nunca conversou com o seu trabalho, com o seu orientador, então ele não vai saber. Não vai ter aquela entidade aqui atrás cochichando no ouvido dele. E aí vai passar. É legal? Não. Acontece? Sim. Muito. Acontece muito. Principalmente quando o orientador não conhece o orientando. E como que a gente conhece o orientando? Conversando, trocando ideias, trocando textos. A gente sabe quando o aluno está pesquisando, quando ele não está pesquisando e quando ele está enrolando. Isso a gente sabe. Quando o aluno está enrolando, quando ele vem com aquele Sambari Love, quando ele vem com um cheio de nove horas, e aí do nada me aparece o texto pronto. Espera aí, cara. De onde veio isso? Caiu do céu? Então tem alguns indícios que a gente analisa. Agora, a pior coisa que tem é esperar chegar na banca para descobrir isso. Aí é desagradável, aí a banca vai apontar, você vai ser confrontada porque a banca tem arguição, você não vai saber responder. É uma situação bem desagradável. Espero que não seja o seu caso, entendo que não seja o seu caso. Se você acompanha os vídeos aqui do canal, você sabe que não tem segredo, não tem mistério para fazer o TCC, basta ter a organização, a orientação, e aí você faz um excelente trabalho, mas a sua pergunta é extremamente relevante, extremamente importante, principalmente se você for orientador, se você for orientador de TCC, aluno dá trabalho? Dá, aluno dá trabalho, mas é o seu nome que está ali também, não é só o nome do aluno. Quando o aluno cai, cai o orientador também. Quando o aluno tropeça e cai, também tropeça e cai o orientador também. É por isso que a gente não escreve no singular, a gente escreve no plural, a gente escreve em segunda ou em terceira pessoa, porque você não está fazendo trabalho sozinho, tem o orientador por trás. Agora, é muito ruim quando não tem o orientador por trás, e aí é onde saem alguns trabalhos que a gente, infelizmente, conhece. Então, vamos lá.